Bom dia, pessoal! Hoje eu vim mostrar para vocês só um benefício da colônia, tá? Tomando chá da colônia, da folha, tá? Olha, essa metade aqui, daqui para frente, a metade dessa folha, você faz aí 250 ml de água, ok? Um copo cheio, toma para regularizar a pressão, tá? Quem tem a pressão desregulada, tá ok? Vai tomando o chá dela para você desregular a pressão, ok? Problemas no coração, tá ok? Vocês fazendo o chá da colônia, tomando, fazendo um tratamento, vocês vão regular a pressão arterial, ok? Eu estarei mostrando mais benefício da colônia nos próximos vídeos, se o Eterno permitir.